Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha Peça para quem você compartilhar também se inscrever, comentar e compartilhar Caso queira ajudar o canal, muito legal, muito importante isso O PIX está na tela, fica no vídeo todo aí Pode ser de qualquer valor, gente, a galera tem colocado 1 real, 50 centavos, 2 reais, 3 reais O valor que você achar justo aí, já ajuda o canal Ou se você preferir, tem um Valeu Demais no YouTube Também que tem várias opções para você ajudar o canal aí Muito obrigado a todos que estão ajudando Desde vendo os vídeos, como também dando like, comentando, compartilhando Mandando PIX, mandando um Valeu Demais Tudo ajuda o canal, muito bem-vindo, muito obrigado, tá gente? Vamos lá Vamos falar aí de futebol, vamos falar aí do Flamengo O Flamengo que está um pouco machucado aí, perder a Supercopa do Brasil Mas tem um Mundial pela frente, né cara? Isso que é o mais importante no caso do Flamengo Para o Palmeiras, eu não sei se foi bom essa vitória não Se não vai dar uma mascarada nas coisas lá Porque a coisa não está boa lá, né? A crise de não contratação continua Inclusive o Abel Ferreira comentou isso na coletiva dele Ele falou que continua igual Nós estamos precisando de jogador ainda igual, né? Pelo menos ele foi sincero Espero que a diretoria do Palmeiras não se acomode Com uma vitória do começo da temporada Que é a Supercopa do Brasil Legal, jogaço Muito lindo o jogo Muito linda a vitória, né? Um jogo muito intenso Mas não pode servir só de um voo de galinha Dá um pulinho agora e depois do resto da temporada Temos que estruturar Temos que estruturar Mas aí Uma das coisas boas dessa Supercopa Além do jogo lindo, maravilhoso, né? Que no começo eu não achei muito Mas depois do gol do Flamengo O jogo esquentou Ficou bom pra caramba Foi a segunda bilheteria Histórica, na verdade, né? A receita de 11 milhões e 592 mil Segunda maior registrada Entre jogos com clubes aqui no Brasil A lista, inclusive, passou a ser dominada pelo Flamengo Após o último jogo no sábado, né, cara? Das cinco maiores rendas Três foram times envolvendo o clube carioca O Flamengo O Atlético Mineiro, que foi deixado pra trás pelo Flamengo Mas segue no topo do rancho Ou seja, das cinco maiores Três são do Flamengo E a primeira, né? A primeira é do Atlético Mineiro No Mineirão, 2013 Contra o Olímpia, no Paraguai Que teve uma bilheteria de 14.176.146 reais O ingressinho devia estar caro pra cacete Naquela época, né? Os caras aproveitaram ali Final de Libertadores Assim como ontem, né? Supercopa do Brasil também Eu ouvi dizer que o ingresso estava bem caro lá, né? Pode dar uma... Deu um pouco mais de 56 mil torcedores Uma coisa assim E pra dar uma renda dessa de 11 milhões 592.764.60 Aí depois teve Flamengo e Corinthians, né? No Maracanã, na final da Copa do Brasil 11.177.332 Aí Flamengo, Atlético Paranaense No Maracanã, Copa do Brasil 2013 E Atlético Mineiro e Bragantino no Mineirão Ah, é bastante coisa aqui, hein, cara? É, mas é uma renda Tipo assim, a torcida quer ver o jogo, né, cara? Final de campeonato, né? Um jogo decisivo Dois times gigantes, né? Então, a galera vai mesmo, né? Paga, né? Acaba deixando de fazer outras coisas Pra pagar aí É... Outra coisa que ficou, né? O Vitor Pereira, na coletiva dele Falou muito do sistema defensivo do Flamengo, né? Segundo ele Ele fala que nós temos que defender com bola Essa equipe tem muitos jogadores com propensão ofensiva Quer dizer que está sempre perto de fazer o gol E tem que se tornar mais forte e consistente defensivamente Esse é o processo Já falei disso em jogos anteriores Que tínhamos que melhorar o processo defensivo Estamos no início do processo Começando o trabalho agora Naturalmente, a equipe tem que saber se defender com bola E não aconteceu isso no primeiro tempo Complicado O Everton Ribeiro, que é homem Esse é homem Ele podia falar A defesa que estava ruim Não, ele falou que todo mundo estava ruim Todo mundo falhou O sistema defensivo falhou Inclusive, o ataque faz parte do sistema defensivo, né? O Everton Ribeiro, nas palavras dele Temos que aprender que jogos assim Não podemos errar tanto Acabamos pecando muito Levar quatro gols em uma final dificulta muito Não é defesa É o sistema defensivo Que começa lá na frente Temos tudo isso para acertar Não há muito tempo Mas vamos fazer o nosso melhor E o professor vai nos passar o que tem que melhorar Vamos continuar a caminhada São muitos jogos pela frente Muitas decisões E temos que estar preparados para as próximas E tem esse lado positivo, né? De repente não foi bom num jogo decisivo Como no começo de temporada Mas é o que eu falo, né? O Palmeiras ganhou Não pode se acomodar E o Flamengo agora tem que aprender com isso, né, cara? Uma coisa que eu fiquei muito impressionado com a Bel Ferreira Porque a Bel Ferreira é foda, cara Na coletiva dele Falando sobre o Flamengo, né? Ele falou Cara, é um time maço, né? Um elenco maravilhoso Só que ataca demais Os caras se movimentam muito E realmente não O ataque do Flamengo, cara Para quem defende, é horrível Imagina, o cara fica para tudo quanto é lado Só que Quando perde a bola É que é o problema Se perde a bola Como os caras se movimentam muito Eles nunca estão no lugar Que eles eram para atacar Quando vai se defender E é complicado Essa é uma matemática, né? Uma tática que o Vitor Pereira Vai ter que ajustar Porque os caras têm que saber Quando perde a bola Cada um tem que estar no lugar correto também, né? Porque às vezes o cara Está naquela construção, cara E aí já viu, né? Você pega a bola Dá alguma coisa errada Pega todo mundo Meio desprevenido Então o Abel Ferreira Sacou isso E jogou em cima disso, né? Cara, Abel Ferreira É foda, cara Mas vamos lá, né? O Flamengo Agora tem que pensar Colher, como é que fala Pegar o que que errou Ajustar os erros Que tem o Mundial pela frente aí Enquanto o Mundial não acontece Neste domingo Neste domingo Apareceu aí no brbolavip.com, né? Que sobre Um possível substituto Do João Gomes, né? No começo deste domingo Surgiu o papo De que o Lyon Estaria disposto A negociar O volante Thiago Mendes Que jogou no São Paulo E foi alvo do Flamengo Já em outras janelas Ao 30 anos O atleta Está Também pode atuar Como um zagueiro Como já fez Diversas vezes No campeonato francês Aliás A falta de proteção No meio campo Foi um dos grandes problemas Na partida do Flamengo Segundo Os analistas aí, né? Vista que Thiago Maia Precisou Se desdobrar, né? Então de repente Pode Pintar no Flamengo Um Thiago Mendes Em postagem realizada Pelo portal Coluna do Fla No Instagram A esposa do Thiago Mendes Kelly Mendes Fez o seguinte comentário Pode ser agora? Com isso Além de dar uma indireta Ao cartola rubro-negro Demonstrando interesse No jogador O fato do Lyon Estar disposto A negociá-lo Poderia ser Um grande facilitador Por outro lado Vale frisar Que o próprio João Gomes Não quis ir pro Lyon O que pode ser Um impeditivo, né? Ou seja De repente o Lyon Ah, o cara não quis vir pra cá Então também não vou mandar Jogador pro Flamengo Não Se foda, né? Vai saber, né? Mas os negócios Às vezes O cara Pode ser profissionais Ao invés de ser Emotivo Nessa forma, né? Espero que seja Profissional Caso o Flamengo De repente foi até bom acontecer Porque agora tem uma correção De erro, né? Tem que ver onde que falhou Fortalecer isso Tem poucos dias aí Pra fortalecer Mas os jogadores do Flamengo São acima da média Então Com certeza Eles vão Segurar essa onda aí E vão aprender rapidinho Cara Os caras sabem fazer Os caras sabem jogar bola Eles sabem Aprender com os erros A vida dos caras é essa É jogar bola Então Não é Perderam Tiveram uns erros ali E aquele negócio, né? Corrige E jogador de nível técnico Do Flamengo Corrige rapidinho, né? Então Então pra lembrar O Flamengo entra em campo Pelo Mundial No dia 7 de fevereiro Vai enfrentar O vencedor Do duelo lá O Aydag Casa Blanca Ou ao Rilau Mesmo sendo Favorito Afinal O zagueiro, né? Davi Luiz Ressaltou que o time Precisa primeiro Se preocupar Com a sempre final É óbvio, né? O defensor Também se mostrou Otimista E acredita Que a equipe carioca Pode quebrar A sequência De títulos De clubes da Europa Assim nós vamos torcer, né? Não é porque eu sou palmeirense Que não vou torcer, né? Eu já torci pro Flamengo Em outro Mundial Contra o Liverpool E não é agora Que eu não vou deixar de torcer, né, cara? Ó Espero que sim Que realmente que sim Nossa, olha os jogadores Cachorrado Vem a fuga Aí Meu Deus do céu Vamos lá Vamos esperar um pouquinho aqui Nossa, empacou Vamos lá Espero realmente que sim Que o Flamengo Quebre a sequência Primeiro, no entanto Temos uma semifinal Que vai ser muito difícil Não temos dúvidas quanto a isso Essas equipes De fora da Europa E da América do Sul Estão ficando cada vez melhores Por isso Estamos nos preparando O melhor que podemos E levando este desafio Muito a sério Aí a final Será ainda mais complicada Mas vamos dar o melhor De nós Em tudo É Ele admitiu O favoritismo do Real Madrid Caso as equipes Vençam a sua semifinal E se encontram na final Porém garantiu Que o Flamengo Está preparado Para conquistar Bicampeonato Mundial Ele diz o seguinte O Real Madrid É um dos melhores times do mundo Com um dos melhores treinadores Do planeta Sem dúvidas Eles são os favoritos Eles têm o favoritismo Em qualquer competição Que disputam Por causa da história do time Do know-how que possuem Pelos jogadores completos E qualificados que possuem Mas no futebol Qualquer coisa pode acontecer Vemos isso de novo Na Copa do Mundo Com partidas decididas Um mínimo detalhe Estamos tentando Preparar Nossas melhores armas Da melhor forma possível Para que possamos Chegar na competição Preparados Para qualquer situação Que aparecer O fato é assim O Palmeiras não ganhou Do Flamengo ontem E por que o Flamengo Não pode ganhar No Real Madrid Simples assim gente Eu não estou desmerecendo O Palmeiras O Palmeiras ganhou Mereceu ganhar o jogo ontem Jogou pra caralho também Né Teve polêmica Mas o Palmeiras jogou bem Entendeu E o Flamengo Pode fazer uma coisa Com o Real O Real favoritaço O Flamengo era o favoritaço Entendeu E o Flamengo Tem um elenco Muito acima do Palmeiras Mas o Palmeiras Foi na tática Foi no negócio de Abel Ferreira O Flamengo está no começo Do 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 trabalho Agora com o Vitor Pereira Eu já vi Flamengo Descendo o cacete Com o Vitor Pereira Calma gente O cara começou agora E o cara é bom Não vamos falar que não é bom Porque o cara é bom E é uma questão De De treino Vai treinar mais Se conhecer mais jogadores Hoje Nesse jogo contra o Palmeiras Com certeza Eles vão tirar Muitas lições ali E vão Colocar como aprendizado E vão aprender E vão melhorar Porque o Flamengo É um time massa O Palmeiras teve sorte também Vários lances Acontece É um futebol Um jogo Por isso mesmo De repente Um jogo só O Flamengo Pode ir lá E ganhar do Real Por que não? É impossível? Não Nada é impossível Nada é impossível Essa que é a verdade Então eu acho Que o Flamengo Tem grande chance De vencer Pelos jogadores Que tem Pedro Arrascaeta Gabigol Everton Ribeiro Jogador zassa Jogou pra caralho Ontem É foda Agora tem jogador Que não agrava a torcida De jeito nenhum No caso do Flamengo Você pega aí O Renato Maurício Prado Ele desceu o cacete No Cebolinha Ele que está Decepcionado Com o Cebolinha Não aguenta mais Eu acho que ele já Não tem confiança Segundo as palavras Do próprio Renato Maurício Prado Eu acho que depois do jogo Ele falou o seguinte Eu já estou Desencanando Do Cebolinha Estou numa fase Do Cebolinha Que não acredito mais nele Não dá sequer indício Não é o Cebolinha Do Grêmio Da seleção O que o Everton Cebolinha fez No Flamengo Até agora Já vai um ano Que ele chegou no clube É igual o Marinho Também não acredito mais Eles são jogadores parecidos Na minha opinião Só com o Marinho do lado E o Cebolinha do outro É jogador De lado Que pega a bola Para resolver o jogo E geralmente Time como o Flamengo Que tem muito jogador bom Não precisa só dele Eles jogam Eles jogam Ali um bem Tipo Por que o Cebolinha Fazia bem no Grêmio Porque o Grêmio Tinha um elenco ali Que jogava para ele É um elenco Guerreiro Aguerrido Não tem aquele jogador Jogador brilhante O Cebolinha era o cara Era a válvula de escape Assim como o Marinho Era no Santos Então é isso que acontece Chegar no Flamengo Com um time cheio De estrela de alto nível Não vai Não vai Esse que é foda Complica Aí ele continua Aí venderam o Michael Vocês tem dúvida Que o Michael Estaria fazendo muito mais Do que o Cebolinha Não Eu não tenho Até concordo Que a princípio A troca do Michael O Cebolinha Parecia uma troca melhor Para o Flamengo Depois de muito tempo O Michael Havia se encontrado No Flamengo E a tendência É que jogasse Naquele nível Agora O que o Cebolinha Está jogando Não é nada Nada E nada Qualquer jogador Qual jogador do banco Do Flamengo Que entrou e fez algo Ninguém Não mudaram nada Que banco é esse Que dizem ser espetacular É que é muita diferença Tipo É diferente do nível O nível é muito alto Aí o cara entra É foda É difícil você Vai manter O mesmo padrão Eu imagino isso Eu não acho Que o Cebolinha Ser tão ruim Ele é diferente Então eu acho Na minha opinião O técnico Tem que Chegar e treinar Esse jogador E treinar o time Para quando aquele jogador Tiver em campo É isso que é o negócio Ó Vamos treinar aqui É O estilo de jogo É esse Ó Quando o Cebolinha tiver Quando o Marinho tiver Nós temos que jogar Desta forma Eu imagino que seja assim Mas isso demanda tempo Não é de uma hora Para outra Que você vai começar Né Que você vai fazer um trabalho Né Mas é isso Né Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Né Eu como palmeirense Estou muito feliz Pela vitória Eu sei que os flamenguistas Muitos poucos Vão ver esse vídeo Porque a galera Meio Quando o Flamengo perde Uma galera corre Mas eu continuo aqui No trabalho diário Não muda nada E vou torcer aí Para o Flamengo Para o Mundial Com certeza Para fazer um ótimo Mundial Para arrecatar O nome do futebol brasileiro Também Pelo amor de Deus Essa Copa do Mundo A gente ficou sem moral Vamos torcer para o Flamengo Para a gente apareça de novo Com certeza Beleza galera Muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo